Música Fala aí, carona de volta! Tá começando mais um vídeo aqui do canal Cronos Plays E seguinte, galera, no vídeo de hoje Eu vou reagir a mais uma animação Sério, vocês estão amando demais essa série Reagindo aqui no canal E por isso eu vou reagir a uma animação de Minecraft Que na verdade é uma animação versus Minecraft Isso mesmo Mas antes de a gente começar a reagir a essa animação Eu conto muito com o joinha de vocês Então todo mundo agora, deixa o seu gostei Se inscreve no canal e ativa o sininho Lembrando, volte aqui no canal amanhã também Porque temos vídeos novos todos os dias Ah, e seguinte, galera, queria dar um recado pra vocês Muito importante Que é o seguinte A partir do dia 1º de junho Eu vou começar a fazer live no Facebook Isso mesmo, mano Eu vou jogar com você aí Você que tá me assistindo Se você estiver assistindo a live lá no Facebook Na hora que eu estiver fazendo Você pode jogar junto comigo, beleza? Então aqui embaixo do vídeo Tem o link da minha página Clica no link Já curte Segue a minha página no Facebook Porque quando eu começar a fazer live Você vai ficar sabendo Vai poder participar comigo, beleza? Então vamos parar de enrolação E vamos começar a assistir a animação de hoje, né galera? Vamos lá Vou botar o meu fonezinho de ouvido aqui Beleza? Lembrando que o vídeo original tá aqui embaixo No vídeo também É um, é dois, é três E tchau, cabral Vai Beleza Vamos ver essa animação Animação versus Minecraft Eita Mano, tá O que vai acontecer, galera? Animação da mão Ah, tá Eles estão se comprometendo Mano, eu acho que eles São amigos, né pessoal? O que será que vai acontecer, mano? Ah, tá É a animação Ah Ah, tá Animação e o Minecraft Vamos ver como que é, galera Ó, a animação agora vai plantar a árvore Como que seria a animação plantando a árvore? Eita Tacou Pegou ali O osso e colocou E a árvore vai crescer Nossa Galera Peraí, mano Não deu muito certo Eu acho que ele não conseguiu muito bem Olha só Ele até tentou Ele colocou a árvore Mas de repente Ih A árvore da animação Não conseguiu ficar de pé, galera Vamos ver como que a árvore do Minecraft vai ficar Ó, ele pegou Plantou Aí pegou o osso Colocou Ah Eita O osso não deu Peraí Ih O osso não tá dando, galera A árvore não tá crescendo, mano Peraí Já ficou nervoso Ah Mano Como assim? Olha aqui, galera A árvore dele virou A árvore dele morreu, mano É Eu acho que a animação ganhou, hein A animação ganhou Agora eu pulo Vamos ver quem consegue dar o melhor pulo, hein Vai, ó Ele tá com medo, mano O Minecraft tá com medo, galera Vamos lá Quem vai pular primeiro? Quem vocês acham que vai pular primeiro? Ah Nossa Mano, como assim, velho? Peraí Não, não, não Olha isso Olha o grito Coitado, cara Mano, o cara se espatifou todo no chão Agora a animação Ah Ah Que isso, mano? A animação Olha isso aqui, galera A animação Ela pulou Olha só Ela vai pular Cuidado Pulou E ela virou uma poça de tinta, velho Que isso, mano Essa animação realmente parece aqueles bonequinhos Que eu faço com caneta, galera E agora? Vamos lá Vamos ver quem consegue tirar madeira melhor Lá vai a animação Olha só o bonequinho palito, né Olha o boneco palito conseguiu, hein Tá conseguindo tirar bastante madeira Olha, tá mandando bem Bom, olha só o bonequinho de tinta Boa palitinho Conseguiu, mano Agora é a vez do Minecraft, hein Vamos ver se ele vai conseguir Como assim, velho? Coitado do cara, galera Se liga Ele foi quebrando De repente a árvore caiu em cima dele E esmagou ele Coitado, mano Tá Ih, agora ferrou Agora é o zumbi, pessoal Ó, o boneco palito tá indo Ih, o zumbi tá ali Vai atacar ele, galera Ih, agora, mano Cuidado Nossa, vai Caraca Mano, a animação ela é muito boa, velho Ela joga Minecraft muito bem Tá Agora é o boneco do Minecraft Será que ele vai conseguir se livrar do zumbi? Ou será que não? Deixa eu ver Ih, apareceu o zumbi Eita Ah O que? Galera, olha só O que que aconteceu Quando o zumbi apareceu E o boneco do Minecraft viu ele, ó Eu achei que ele ia conseguir matar o zumbi Mas não, olha o que ele fez Ele ficou com tanto medo Mas tanto medo, galera O que ele fez cocô na calça, mano Credo Ah O que que é esse coelho? Ah, era um coelho Ah Eita Ih O zumbi chegou Mano do céu O zumbi vai rir na cara dele Eca O zumbi até vomitou, galera Que nojo, mano Credo Caraca Tá Ih Agora vamos ver, galera Vamos ver o boneco palito Tentando minerar diamantes Será que ele vai conseguir? Caraca Mano do céu Como assim, velho O cara consegue minerar Um bilhão de diamantes aqui Nossa Pera, não Pera, pera, pera Pera, pera Pera, não Vamos voltar isso aqui Pra gente ver direitinho O que que tá acontecendo, mano Porque Galera, olha só O boneco, né O palito O boneco de palito A cara picaretada Que ele dá no diamante Ele consegue minerar Um milhão de diamantes, mano Como assim? Que isso, velho O cara, ele é muito profissional Do Minecraft Ah, lá vai Lá vai o boneco do Minecraft Galera, vocês acham Que ele vai conseguir Minerar esse diamante Ou vocês acham Que vai dar alguma coisa errada Ele não vai conseguir? Escreve aqui embaixo Nos comentários Porque eu tô curioso Pra saber, beleza? Tá, mano Eu acho que ele não vai conseguir Eu acho que ele não vai conseguir Ó, vai dar alguma coisa errada Alguma coisa vai dar errada Nisso daí, velho Deixa eu ver Depois de muitas horas Mano O cara morreu Não, peraí, peraí Olha isso aqui, galera Ele tava minerando Tava minerando Aí minerou 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 Aí se passaram 50 anos E ele tá lá ainda, mano Ó A picareta Olha só Galera A picareta até sumiu, mano Ficou só o pauzinho da picareta Ficou só o stick aqui Ele ficou velho, mano Se passou, tipo, 100 anos E o cara tá lá tentando ainda Até que de repente Ele cai e morre Coitado Eu acho que o boneco pareto Tá ganhando, hein Ih Eita Nossa, galera O boneco pareto conseguiu Até uma namorada, mano Caraca Esse boneco pareto Ele é sinistro, hein, mano Olha Ele tá pedindo Ele namorou Ele deu até um Caraca Ele deu um anel de diamante Bolado Deve ser mó caro Esse anel aqui, hein Olha só Parabéns, mano Mandou bem Eita Como assim, mano O boneco do Minecraft Também tá tirando onda Olha só Ele conseguiu um monte De namorada, velho Bom Mas enfim, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Reagindo a essa animação Do boneco palito Versus o boneco do Minecraft Escreve aqui nos comentários Quem você acha Que consegue se sair melhor Na vida Se você acha que o boneco Do Minecraft Vence Ou se você acha que o boneco Palito vence Beleza? Então escreve Aqui embaixo nos comentários Lembrando, galera Que eu também Já fiz outros vídeos Reagindo aqui Se você ainda não viu Tá aparecendo aqui em cima Agora um cartão Clica aqui, ó Clica nesse cartão Agora aqui Pra você poder assistir As outras animações Reagindo Que eu fiz Beleza? Então Esse vídeo já ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu gostei Se inscreve no canal Volte aqui Amanhã também Porque temos vídeos novos Todos os dias Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau! Croninhos e croninhas Sabia que agora Você já pode ter O bonequinho do Cronos Na sua casa? Isso mesmo, galera Você já pode comprar Esse bonequinho E pra comprar é muito simples É só você entrar No primeiro site Que tá aqui embaixo Do vídeo Entra lá e compra E garante O seu bonequinho do Cronos